Música Raimono tá que a estrada ligação de Liba Manufari ou de dificulta o movimento do transporte público no privado. O dano ano em Botnibe acontece e a semana coto resulta Raimono tá que a estrada toma e a aldeia Iracalau, Suco e Tutu, posto administrativo Malbice, município Ainaru. Se fiz o quanto Antônio Mendonça passei com a Tete, situação nem rala o movimento do transporte público, direção município Manufari, liga posto administrativo Malbice no Dili, parado. A estrada de obras públicas não tem para a gente colher com o administrador não tem serviço para a área e equipamento não tem a preparação, não tem a preparação, não tem a preparação, não tem a preparação, mas a gente prevê a situação, não tem a aberta para a gente colher para a beleza finaliza, para a falta de vida e para a beleza ultrapassada na comunidade de Sida, talvez nesse momento que essa liderança comunitária para que o presidente tenha custo seja preocupado com o município. Então, o senhor pensa que o presidente e o governo abriu terá responsabilidade de fazer o plano ultrapassado por São Público, na comunidade de Sida, partena de Sida, município Cida. Eu não sei se eu, não sei se eu, não sei se eu. Além de Nê, Ponto Vogal, Institutos e Estão Equipamento Nacional, Abraão Pereira Hatete, IZE mobiliza o equipamento para o atendimento que normaliza ricas em Estrada Nebera e Itaca. Nós estamos aqui em casa de todos os países em Estrada Nebera e Itaca. Camente nós vamos lá nos acompanhamos. Nós estamos aqui nos acompanhando. Nós vamos lá. Hoje nós vamos lá nos acompanharmos em Estrada Nebera e Itaca Estrada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL